Na segunda-feira, dia 30 de abril, a equipe da Vigilância Sanitária de Barretos fechou oito lotéricas na cidade, atendendo a uma determinação da Justiça Federal. Porém, menos de 48 horas depois, as agências lotéricas de Barretos e de todo o país reabriram suas portas amparadas por uma decisão da Advocacia-Geral da União, que derrubou a liminar que determinava o fechamento desses estabelecimentos, assim como de igrejas para a realização de cultos. Para que fosse possível a reabertura das lotéricas e também igrejas, a Advocacia-Geral da União confirmou junto ao Tribunal Regional Federal a validade do decreto editado pelo presidente da República, que classificou igreja, templos religiosos e lotéricas como de serviços essenciais durante a pandemia do coronavírus. O coordenador da Vigilância Sanitária de Barretos, Marco Rocha, explicou todo o processo de fechamento e reabertura das lotéricas, destacando que são decisões as quais a vigilância apenas faz serem cumpridas. Nós apenas cumprimos as determinações judiciais, os decretos e as leis, e foi o que nós fizemos. Inicialmente, a lista do decreto presidencial de serviços essenciais não estavam incluídas igrejas e as lotéricas. Através disso, nós imediatamente soltamos a fiscalização para que fosse feito o que? O fechamento. Após isso, o decreto presidencial 10, se eu não me engano, 292, que já havia incluído esses serviços como essenciais, novamente fez com que eles validassem as igrejas e as lotéricas como serviços essenciais, e agora elas estão abertas novamente. Marco Rocha lembrou que as igrejas e as lotéricas estão aptas a funcionarem, porém, ainda obedecendo as normas do Ministério da Saúde, que terão seus cumprimentos fiscalizados. Nós, como autoridades sanitárias e o Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, determina que mesmo que algum estabelecimento esteja com meio funcionamento, ou tenha regras para isso, para contenção e disseminação. E quais são? Há aglomerações, evitar as aglomerações, controlar o fluxo, disponibilizar álcool gel, tanto para clientes como para funcionários, e também um próprio controle externo das filas. E isso nós vamos estar fiscalizando. Isso não foge da fiscalização. Então, vamos lá.